Boletar ou ganhar dinheiro? Qual é o seu objetivo dentro do day trade? Esses dias atrás eu estava vendo um vídeo do X-Trader e ele botou essa questão em pauta no qual ele pergunta, qual é o seu principal objetivo dentro do day trade? É boletar ou ganhar dinheiro? E hoje eu estava vendo, por exemplo, através de hoje e ontem, como eu tive como parâmetro, segunda-feira eu não operei, e terça e quarta-feira eu operei. E nesses dois últimos dias eu tomei na cabeça. Então eu vou mostrar para vocês o resultado, como foi esses dias e eu vou dizer a principal causa que veio ocasionar isso. Não foi erro técnico, não foi erro nada do tipo, mas eu acredito que foi mais aquela ânsia de boletar. Nesse vídeo aqui passado eu falei a respeito disso, de uma certa forma, então se você não assistiu, quando terminar isso aqui você assiste lá, e que é a respeito dos hábitos, maus hábitos. E eu vi que eu tenho muitos maus hábitos. Eu estava recordando, há um tempo atrás, alguns anos atrás na verdade, quando eu comecei a virar a chave dentro do mercado. O que foi que eu fiz? Eu comecei a... a primeira coisa que eu fiz foi estancar as perdas. Então o meu principal objetivo era o quê? Não era ganhar, era não perder. Então como foi que eu fiz isso? Primeira coisa que eu tive que fazer foi o seguinte, limitar a quantidade de ordem que eu botava no dia. Hoje, só para vocês terem uma noção, eu fiz 17 operações. 17 operações essas no qual eu entrava, saía, entrava, saía. Ou seja, meio que o Romulo se desligou e voltou aquele antigo Romulo. Daqueles antigos hábitos, que parecem não estar tão antigos assim. E hoje eu queria falar com vocês o que é que eu pretendo fazer para reverter esse jogo. Então hoje e ontem eu tomei dois stops máximos, mas a semana passada eu tinha fechado positivo. Então acabou diminuindo as perdas, digamos assim, por conta dos ganhos da semana passada. Porém foi um back que foi grande, não vou mentir. E eu queria controlar isso. Mas o que acontece? Se eu permanecer dessa maneira que eu estou operando, é muito provável que eu não vá durar muito longe. Então eu vou estabelecer da seguinte maneira. Em um desses vídeos também do X-Trader, ele fala algo muito interessante. E eu já tinha ouvido falar, e eu acho que eu já falei aqui em alguns dos meus vídeos, quase certeza. Que um dos principais objetivos de quando você toma uma bordoada na cabeça, dentro do day trade, o seu principal objetivo no outro dia não é recuperar o dinheiro que você ganhou. Mas é ganhar a sua confiança. E a confiança vai ser ganhada quando você começa a boletar pequeno, com objetivos bem satisfatórios ali, digamos assim. Então ontem e hoje eu tive as oportunidades para ganhar e encerrar o dia bem. Mas eu acredito que a ganância me dominou e isso fez com que eu acabasse me operando mal e acabasse entrando aquele rombro que não tem um controle das suas operações, não tem um senso que deveria ter para que eu venha ganhar dinheiro aqui. E sim para boletar. Então eu acredito que isso me prejudicou muito. E eu queria mostrar para vocês hoje os meus relatórios, como foi esses dois dias. Segunda-feira eu não operei porque eu tive um trabalho a fazer. Então eu já cheguei quatro e meia da tarde e foi um período que eu não, decidi não operar. Interessante, se vocês não sabem ainda, mas eu já tive de contar em algum dos vídeos que quando eu estava naquele meu período de consistência dentro do mercado, então eu estava dentro de um período bom, ganhando bem, e eu lembro que eu tive que parar para fazer uma cirurgia. Então o que aconteceu? Eu peguei e fiz a cirurgia em uma quarta-feira. Aí na sexta-feira eu recebi a alta. E na sexta-feira, que é um dia que eu particularmente passei a ter um ranço depois disso, mas a culpa não é da sexta, a culpa é minha mesmo, eu cheguei em casa e eram umas quatro e pouco da tarde, umas quatro e vinte da tarde aproximadamente. Isso após ter sofrido a cirurgia, digamos assim, né? Passado pela cirurgia. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar meu computador e boletar. E eu lembro que nesse dia em especial, eu tomei 350 reais de stop, que para alguns de vocês talvez não seja muito, mas para mim era muita coisa. Então eu fui dormir amargurado com esses 350 reais de stop, e eu passei o final de semana com aquela... Pensando, poxa, para que dia acho eu fui operar? Eu não precisava, eu estava pós-cirurgiado, então eu precisava descansar. Mas ali, e hoje eu vejo que eu acho que eu estava viciado, não era nem pelo dinheiro em si, mas era o ato da adrenalina de estar boletando. E aquilo ali me prejudicou muito. Então a partir daquele dia, eu lembro que na segunda-feira eu fui tentar recuperar o que eu ganhei, e levei outra lapada grande. Quando eu pensei que não se tornou uma bola de neve, foi a partir daí que se desencadeou tudo, e eu comecei a perder o controle e cheguei onde eu cheguei. Então, esse foi um algo... É um algo que eu queria contar para vocês, que eu acho que eu talvez nunca contei dessa maneira, né? Eu acredito que o que está acontecendo aqui foi mais ou menos isso. Hoje, por ontem. Segunda-feira, na verdade, eu não tenho operado. Terça-feira, ontem, eu queria meio que ter recuperado, o valor da segunda-feira. Levei cacetada. E hoje é a mesma coisa. Eu pensando em recuperar o valor que estava perdido de terça-feira, que eu perdi, hoje eu levei outra cacetada. Então isso acabou me influenciando negativamente. Então eu vou mostrar para vocês como vai ser minha estratégia, a partir de agora, pelo menos pelo restante dessa semana. Então eu vou fazer no máximo uma operação por dia, porque foi assim a minha estratégia que eu fiz para quando eu começar a ganhar dinheiro. Por que uma operação? Porque nessa operação eu sou obrigado a esperar a melhor entrada. E caso eu me antecipe e pegue uma entrada ruim, eu vou no máximo tomar um stop ali de R$50, e isso vai fazer com que eu fique preso pelo restante da semana. No caso, o restante do dia. No caso, como a gente já tem quinta e sexta, eu tenho no máximo, nesse período, eu vou perder R$100. Caso eu comece a ganhar com essa certa frequência, então eu vou aumentar para duas operações no máximo por dia. E assim consecutivamente, até eu ganhar confiança e fazer com que esse negócio comece a andar para frente. E hoje, agora, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui na tela, como foi o meu dia de hoje. Então, o meu dia de hoje fez 17 operações, e eu falei, e no meu último vídeo, da semana passada, inclusive, eu falei justamente isso. Que a gente faz tantas operações que a gente perde o controle de quantas operações fez, e de onde entrou, e o porquê entrou. Mas eu lembro aqui, eu consigo recordar, a minha primeira operação do dia. Foi aqui, essa venda aqui no índice, eu entrei vendido aqui, ele começou a andar aqui, e pagou aqui os 250 pontos, e eu com o stop aqui, quando ele começou a andar aqui, eu afrouxei meus tropos e saí no 0 a 0. E por conta disso, por quê? Eu acreditava que o índice ia mais, mas ele acabou me stopando, depois foi mais, e isso acabou me frustrando, abrindo algumas brechas que eu não gostaria que tivesse aberto. E isso acabou me prejudicando demais, e fez com que eu desencadeasse esse dia, digamos que, ruim, né? E consequentemente, viesse até um mau resultado. Então, tendo todas essas informações em mãos, o que é que me falta para virar a chave? Eu acredito que o day trade fala muito mais sobre você, do que sua técnica. Eu acho que ele fala muito mais a respeito do que você, as suas falhas, como emocional mesmo, as suas falhas da cabeça, digamos assim, do que o seu operacional. O trade é 100% emocional. Essas 17 operações que eu fiz aqui, que eu tive, foi 100% emocional. Isso é porque faltou controle, isso é porque eu não estava bem, é porque eu não consegui me controlar, é porque eu não consegui parar, é porque eu não consegui acreditar no que eu estava fazendo. Muitas pessoas, às vezes, falam assim, ah, mas você vendeu no ponto ruim, ah, você comprou no ponto ruim. Quem é você para definir o que é um ponto ruim ou o que é um ponto bom? Muitas vezes, a gente acha que a gente sabe alguma coisa a respeito do mercado, mas o mercado é da seguinte maneira. O mercado, ele faz de tudo, muitas vezes, para dar sinais para a gente entrar. A todo tempo. E depois que a gente entra nesses sinais, o mercado, ele faz de tudo para você duvidar da sua entrada. E, consequentemente, o seu resultado ser negativo. Eu quero que esse vídeo seja um vídeo marcante, para mim, não só para mim, mas para quem estiver assistindo, para que ele venha ser um pontapé inicial. Eu vou tentar me equilibrar emocionalmente para ver se eu consigo, a partir da água, deslanchar. Então, eu fiquei na torcida, se vocês quiserem, obviamente, e vamos tentar vencer nesse jogo. E agora, eu vou mostrar para vocês o resultado da semana, como foi estar a minha semana. Nos dois dias, eu tomei stop máximo. Então, no caso, ontem e hoje. Segunda-feira, eu não operei, como vocês estão vendo aqui. aqui no dia sete, não teve nenhuma operação. Aí teve a no dia de ontem, dia oito, e hoje, dia nove, teve essas operações aqui que afundam mais ainda. Com relação aos 30 dias, eu estou aqui, com 291,40 negativo. não é uma perda absurda, mas dá para a gente correr atrás e buscar. Não é isso? Não esqueçam de ver o último vídeo que eu postei, eu acredito que alguns de vocês já viram, mas quem não viu, confere lá, eu acredito que pode isso te ajudar. Beleza? Valeu, um saludo, fui! Perfeito! 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 Tchau.